A autoridade do município Dili se coordena a companhia Balon, onde finaliza o projeto do ir contrato. D.I.M. se continua o controle do projeto da capital Dili, onde ela finaliza tarde. A companhia para fazer o projeto do planeamento do I.M. se continua o controle do I.M. se continua o controle do I.M. A companhia para fazer o convite, convido a autoridade do local, comandante do esquadro do I.M. e convidamos a autoridade do município Dili, o P.I.M. Obras, a comunhia para fazer o projeto do I.M. O que é isso? O jovem se deve compreender a situação do I.M. Depois a divulga a solução? Sim. Depois do encontro, dá alguma... Depende da companhia, e preparo o convite de outros, e se convidamos com o treino para divulga a solução do problema. Diretor da companhia Parapa, Rosito Gonçalves, Sances, se informa, projeto construção valeta na estrada e aldeia São José, multinetarde, tamba e empreendimento russi comunidade. Onde é a dezembro? Onde é a ministra de obras públicas? Onde é a p Jonçalves, presidente autoridade do município? Onde é o paro? Onde é o problema? Esse é o impedimento. Onde é a companhia servais. O ano está condicionado, o maior, eu sou uma cota do país, nem a cota do país. Eu tenho um bom tempo para fazer uma empresa de L 음air, mas eu tenho um trabalho de pessoas online. Eu tenho um trabalho para desenvolvimento do país, os moradores com cinco anos. Agora, eu soube que o senhor, antes da comunidade, do 바꿔VER, eu tenho um programa de comandata. eu tenho um projeto de governança. O município dele implementa o projeto e após o administrativo Lima Macanesan, Dom Aleixo Neinfeto, Cristo Rei, Vera Cruz, Nomeitinaro, o tipo projeto Laranesan. Abraão Ambral, Zé Amém.